Olá pessoal, eu vou começar esse vídeo um pouquinho diferente das outras vezes, tá? Eu não poderia deixar de passar em branco aqui, seria uma falta muito grande minha se eu deixasse de agradecer a um assinante, eu acho que é o Felipe, se eu não me engano é o nome dele. Que disse que meu vídeo era um vídeo de cachorro, né? Alguma coisa parecida, que provava que eu não sabia nada e tal. Então Felipe, eu estou te respondendo só para que você entenda como funciona a minha cabeça. Em momento nenhum eu fiquei chateado com você, muito pelo contrário, eu estou te agradecendo porque diante dessa sua colocação eu me sinto mais forte para estudar mais ainda. Porque você detectou que eu não sei nada, então eu preciso estudar muito. Preciso estudar muito e estou fazendo. Por isso é que eu não poderia deixar de te agradecer, tá? Muito obrigado mesmo de coração. E outra coisa Felipe, o nosso canal ele é feito para pessoas que sabem pouco. Sabe pouco, ainda estão começando a engatear em matemática. Não é o seu caso, tá? Não é o seu caso. Então eu aconselho que você procure um canal que esteja à sua altura, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Gente, vamos à questão então. Ele fala assim, se x elevado a x é igual a 2, calcule o valor de x elevado a 1 mais 2 vezes x elevado a 1 mais x. Então eu vou partir daqui, ó. O x elevado a x, ele é 2. Então, esse x elevado a 1 mais x, que aparece aqui, ó. Ele pode ser encarado como sendo quem? Multiplicação de potência de mesma base. Ele é x elevado a 1 vezes x elevado a x. Tá? Para multiplicar a potência de mesma base, nós conservamos a base x e somamos o expoente. Vou somar o expoente 1 com o expoente x. Só que repara, na equação de cima, x elevado a x é igual a 2. Então essa expressão é 2x. Tá? Eu vou chamar a expressão toda, para não ficar repetindo, de e. Então como é que ficou essa expressão minha? Ela ficou assim, ó. x elevado a x 1 mais 2 vezes 2 vezes Esse x elevado a 1 mais x Que é o 2x Tá? Então essa expressão Ela é igual A x elevado a x Elevado a 1 Mais 4x Tá? Muito bem Só que eu posso Olhar para isso Tá? Eu posso olhar para isso Como multiplicação De potências De potências De mesma base, né? Isso aqui seria x Tá? Elevado a O que é x Que é elevado a 1 mais 4x Isso é x elevado a 1 Vezes X elevado a 4x Tá? Repara Se eu for multiplicar Essas duas potências Eu vou conservar a base E vou somar os expoentes Então eu vou ter x elevado a 1 mais 4x Perceberam? Bom Eu ainda posso fazer o seguinte Ó Isso é x elevado a x Vezes Esse x elevado a 4x Eu posso escrever Como x elevado a x Elevado a 4 Da potência Tá? E aí eu posso dar mais uma passada ainda Olha só Esse x elevado a x É o 2 Então esse é a mesma coisa que 2 Isso aqui, ó É o 2 Vou até melhorar isso aqui Eu vou escrever assim, ó 2 É X elevado a x Pra você entender melhor Múltiplo É Elevado A X elevado a x Elevado a 4 Tá? Esse expoente Ele vai multiplicar Esse cara aqui, né? Tá? Ó E agora o problema Fica simples, né? Porque você vai ter 2 X elevado a x É 2 Elevado a 2 Elevado a 4 Tá? Como 2 elevado a 4 É 16 Isso acaba dando 2 elevado a quem? A 16 Então a opção correta é a letra A Tá? Essa passagem aqui, gente Eu tinha, ó X Elevado a esse produto X que multiplica Esse fator Tá? Então isso é a mesma coisa aqui X elevado a x Elevado a escada Tá? Os expoentes são multiplicados Então se você multiplicar Você volta a ter o que você tinha Tá? E aí então eu fiz a substituição Bom Gente Obrigado Tá? Façam lá as suas críticas As suas sugestões Tá? Não precisa ser elogio não Pode criticar mesmo Aliás, vocês viram, né? Que a crítica Quando é ácida Ela Minha cabeça Funcionou ao contrário Tá? Eu vou estudar Muito mais ainda Pra melhorar Por isso que eu pensei pra vocês Deixem seus comentários Façam suas críticas Façam suas sugestões Tá? Porque é em cima disso Que o canal vai se tornar Um canal Produtivo Tá? Não que ele esteja concorrendo com ninguém Ok? Esse não é intuito Tá bom? Um abraço, gente Até a próxima Tchau